Ei, mama, blanão! Ixi, acae, minha irmã, abina a pied num comia a vida Ei, minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã Ei, minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã Ei, minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã Ei, minha irmã, minha irmã, minha irmã Ei, minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã Ei, minha irmã, minha irmã, minha irmã Ei, minha irmã, minha irmã, minha irmã É, minha irmã, ó, bea que me não É, minha irmã, ó, bea que me não É, minha irmã, ó, se for a gente do Brasil Minha irmã, ó É, minha irmã, ó, se for a gente do lá, é Minha irmã, ó, ó, ó Uba e moe Zina, minha irmã, ó, ó Lina, minha irmã, ó É, minha irmã, ó, se for a gente do Brasil Minha irmã, ó É, minha irmã, ó, se for a gente do Brasil Minha irmã, ó É, minha irmã, ó, se for a gente do Brasil Minha irmã, ó É, minha irmã, ó Na pangalho, minha irmã, ó Mãe, me sei que, se é mais imã, nin Niquei, me placa, maculho Na novia, minha irmã, ó Ei, minha irmã, ó, beaciminu 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não